O debate virtual está de volta para falar sobre o baixo índice de vacinação contra o HPV. Eu tenho aqui comigo dois médicos especialistas no assunto, que são consultores da Fundação do Câncer. Doutora Flávia, a gente estava falando no bloco anterior sobre a importância de se falar isso nas escolas, de ampliar essas campanhas de vacinação e você estava falando sobre a disparidade das regiões. O doutor falou casos como a Austrália, que o número de casos lá é inferior ao nosso número de mortes aqui no Brasil. E você estava falando sobre a diferença das regiões, norte, nordeste, enfim, fala um pouquinho sobre essa disparidade que acontece no nosso país. É, exato. Existe uma disparidade muito grande na incidência na mortalidade por câncer do colo do útero, dependendo da região do país. E assim, acho que o dado mais chocante é que uma mulher na região norte, por exemplo, tem quase três vezes mais risco de morrer por câncer de colo do útero do que uma mulher na região sudeste. E é justamente na região norte que a gente também tem os menores índices de cobertura para vacinação contra o HPV. Então, esse é um fato que a gente chama a atenção e deve orientar os gestores, a população, para realmente buscar esse cuidado que está disponível gratuitamente no SUS, em qualquer unidade básica de saúde que existe a vacinação contra o HPV gratuitamente, que esse é um fato muito importante. E a mesma coisa em relação ao castreamento que nós falamos um pouquinho também anteriormente, que também está disponível no SUS e precisa ser, então, bem utilizado. Perfeito. Falando da vacinação, a doutora já falou isso numa fala anterior, ela entrou no PNI em 2014, é bem recente, né, a vacina contra o HPV no plano nacional de imunizações, né. E aí de meninos foi só em 2017, parece. Queria que você faça um pouquinho sobre essa diferença, né, de meninas e de meninos. Primeiro se teve uma ideia de se vacinar as meninas, que era um público mais alto, vamos dizer assim, e aí depois percebeu-se que também vacinando os meninos também poderia acelerar a eliminação dessa doença? Foi mais ou menos por aí que foi pensada o plano de vacinação? Veja bem, não só contra... Vacinar os meninos, é claro que é uma proteção também para as meninas. Na medida que você diminui a circulação do vírus, obviamente, você está beneficiando a uso e sério. Mas os meninos também se beneficiam particularmente com a vacinação do HPV para proteger contra o câncer de boca, para o farins, de anos, de pênis. Então, inicialmente, todos os programas nacionais de imunização, a vacina inicialmente é voltada para as meninas. Se você for comparar a carga da doença, a incidência e a mortalidade para o câncer de colandúltero é muito maior do que para os outros tipos de cânceres, todos somados, os cílios induzidos pelo HPV. Então, o foco inicial realmente tem que ser as meninas. Isso é uma questão de recursos, de que cada país, cada região, cada estado, município dispõe. Então, inicialmente, as meninas foram vacinadas, depois a ampliação para os meninos também tem uma questão de gênero, de equidade, que tem que ser considerada. Meninos, na maioria dos países foi assim. Primeiro iniciou com as meninas e depois estendeu também para os meninos. Perfeito. Para a gente encerrar essa parte da desinformação e da informação, eu queria que... Eu peguei umas perguntinhas aqui rápidas, que quando você digita HPV no Google, que é aquelas primeiras perguntinhas rápidas que aparecem, que infelizmente ou felizmente a internet está aí, a ferramenta está aí, e é o que as pessoas acabam recorrendo também. Não tem jeito, no primeiro susto, quer saber. Vamos falar um pouquinho sobre... Elas geram... As pessoas perguntam lá. As lesões relativas, relacionadas a HPV, aparecimento de verrugas, acontece isso? Você pode, através dessas lesões, você pode identificar já que você está com HPV ou não? Como é que são esses primeiros diagnósticos, assim, a olho nu, vamos dizer, existe isso ou não? Só através do exame? E queria saber como é que é feito esse exame também. Ele é sorológico? Como é que ele ocorre, doutora? Não, o diagnóstico dos condilomas, das verrugas anogenitais, ele é clínico. Ele não precisa de confirmação laboratorial, não precisa de endibiópsia. O diagnóstico se faz clinicamente. Tá. E a gente, quando estão presentes os condilomas, as verrugas, eles devem ser tratados, né? Mas são... Pode ser incômodo, o tratamento pode ser um pouco demorado, existe possibilidade de decidir, mas é uma doença absolutamente benigna. Esse tipo de vírus que causa as verrugas, não é o mesmo tipo de vírus que causa o câncer. Então, basicamente, uma infecção desses tipos de vírus não oncogênicos, pode ser desconfortável, pode ser incômoda, mas é absolutamente benigna, não tem perigo nenhum, não tem realmente uma importância muito grande. Perfeito. É possível pegar HPV através do beijo? Veja bem, o HPV pode estar presente na boca, na saliva. Sim, é possível, sim. O HPV está presente na pele ou nas mucosas. E o contágio acontece, pele é pele, mucosa é mucosa, ou mucosa é pele. Então, não é necessariamente preciso uma relação sexual com penetração para que haja a contaminação com o HPV. Pode acontecer de outras formas também. Por isso, Rafael, a importância da vacinação. E aí a gente quebra aquela questão da iniciação sexual. Não preciso ter essa iniciação para fazer com que o ciclo vírus circule. Então, mais uma vez, a importância da vacinação é exatamente para nos proteger. Ou seja, mesmo uma pessoa que não tenha relação sexual e vai ter depois de muito tempo de adulto, eventualmente pode estar entrando em contato com o vírus de outras formas. Então, acho que isso é bastante importante para a gente lembrar. Não associar 100% com a questão de que tem iniciação sexual para ter isso. sim, mas o vírus, a vacina, é para proteger contra o câncer quando estiver com 30 anos de idade, não é para proteger daqui a um ano. Perfeito. Agora, eu queria perguntar em relação aos adultos. A doutora já falou que ela está disponível para adultos só com uma comorbidade, enfim, transplantados. Agora, aquele adulto que não se vacinou na pré-adolescência, como é que ele trata esse HPV? Não trata ou existem tratamentos? Porque a vacina, ela não trata, a gente sabe, ela previne, né? É bom deixar isso claro. Mas quais são os tratamentos para quem, enfim, está na fase adulta, já não pode mais tomar a vacina? Como é que reage em relação a isso? Veja bem, não é que não possa mais tomar a vacina. A vacina, ela pode ser utilizada até 45 anos por homens e mulheres, mas essa não é a recomendação no SUS. O SUS tem prioridade. No particular só. Exatamente, só no privado. O SUS, ele dá, a gente sabe que as necessidades em saúde são infinitas, mas os recursos em saúde, como em tudo também, eles são finitos. Então, o SUS disponibiliza para os grupos de maior risco, os grupos que mais se beneficiam da vacinação. Então, não é que um adulto não possa tomar até os 45 anos, né? Não possa tomar a vacina. Ela pode, pode tomar, está disponível na clínica privada, né? Mas aí é uma questão de pesar custos e benefícios. A possibilidade de um adulto já ter tido contato com os HPVs que estão contidos na vacina é grande. Mas a HPV é realmente muito comum. Comum. Então, é uma decisão que tem que ser compartilhada entre o adulto, um homem ou uma mulher, e o profissional de saúde que está atendendo. Você acha que você, que custo para você fazer a vacina, né? Compensa um benefício que certamente pode ser grande, pode ser médio ou pode ser nenhum. Entende? Aí passa a ser uma decisão individual. Realmente tem que ser compartilhada com... A informação tem que ser veiculada, tem que ser passada, verificada se está bem compreendida, e a pessoa faz, então, a sua opção. Perfeito. Rafael, deixa eu só fazer uma observação. Claro. A vacina começou em 2014, como a gente conversou, né? Só que o estado do Rio de Janeiro, ele tem uma legislação aprovada pela Assembleia, em 2000, se não me falha a memória, em 2000 e onde? A gente pode corrigir isso. Ah, é 2011, é 2012. Mas é, são quase dois anos antes, e o estado começou antes por uma iniciativa do próprio estado, né? Então, acho que isso é uma coisa bastante interessante da gente reconhecer, né? Por iniciativa dos próprios deputados estaduais. Então, acho que isso é uma questão. A outra questão, que eu acho que é importante a gente ver, é o seguinte, tá, eu não... Essa geração daqui hoje, que não tomou a vacina, porque não tinha vacina, a vacina em 2014 era cara, era muito cara. Isso, obviamente, quando você começa a usar um produto massivamente, o custo de produção cai, hoje ela tá muito mais barato. Talvez isso seja porque começou com as meninas, depois evoluiu com as meninas e assim por diante, né? Só pra lembrar, quando começou eram três doses, hoje são duas doses. Talvez se conseguir uma vacina melhor, melhor no sentido da comodidade de uso, né? Se você consiga usar uma dose só, isso vai facilitar muito. Mas, mesmo assim, uma dose só tá abaixo de 50%. Então, temos que brigar muito pra que a primeira dose chegue aos 90% que a gente quer. Esse é o primeiro passo. Depois, o segundo passo da segunda dose, assim por diante, né? E pra quem que tá nessa geração que não tomou a vacina, é o diagnóstico precoce. Como é que faz o diagnóstico precoce? É através dos exames preventivos, chamados exames preventivos. Procurar o seu médico, procurar a unidade de saúde da família, procurar o posto de saúde e conversar com a enfermeira e com o médico. E eles vão saber orientar qual é o exame mais adequado pra aquela pessoa, naquela faixa etária, né? Pra poder fazer o chamado diagnóstico precoce. Sendo diagnóstico precoce, como a doutora Flávia falou, o tratamento é um tratamento simples, às vezes feito no próprio posto de saúde ou ambulatorial. Precisa internar num hospital, ficar lá, fazer uma cirurgia. Não, nesse início do tratamento, é um tratamento... Eu não gosto de dar a palavra simples de medicina, tá, pessoal? Mas é um tratamento mais rápido e menos cruento, menos doloroso pra quem tá fazendo, né? Muito mais eficaz em que o médico, né? Então, tem que procurar o médico. Anualmente, todos nós devemos ir ao médico, né? Isso é um hábito saudável, mesmo que seja pra tomar um cafézinho com o médico. Ele, diante de sua pressão, assurta seu coração e fala, ó, meu amigo, você tá ótimo, vai pra casa, continua com a sua alimentação, com a sua ginástica, etc. Mas tem que ir ao médico anualmente pra poder ver como é que tá a saúde, conversar com o médico, trocar uma ideia e entender que eu tenho imunidade de saúde de referência. Tenho médico de referência, né? E a saída ao médico pode ser um clínico geral, pode te passar os exames, que vão diagnosticar ali precocemente, se você tem, enfim, um HPV ou não, né? Porque a minha pergunta, porque a mulher, ela tem já desde muito cedo, né? O hábito, se cria esse hábito de ir ao ginecologista, coisa que não acontece com o menino, né? O menino, ele, acho que o homem vai menos ao médico, essa pelo menos posso ser que eu esteja enganado, mas essa é a impressão que eu tenho, de que o homem vai menos ao médico do que a mulher, né? Então é importante também criar esse hábito de levar o menino também cedo ao médico, né? Com constância, vamos dizer assim, né? É, se tá correto, realmente os homens procuram menos os serviços de saúde do que as mulheres. Ele deve também ficar alerta para se cuidar também direitinho. E a questão das mulheres e ginecologistas, né? Assim, só deixar claro que a recomendação para a gente fazer rastreamento nas mulheres para o câncer do colo do útero é para as mulheres entre 25 e 64 anos de idade que já iniciaram a atividade sexual. E os primeiros exames devem ser feitos com intervalo de um ano. E se esses dois exames forem normais, a partir daí os exames podem ser feitos de três em três anos. Perfeito. Doutora, quer completar? Doutora Alfredo? Não, não, eu só queria dizer o seguinte. Isso é um hábito muito cultural da nossa sociedade, né? De não ir aos médicos, etc. E a questão da mulher e ao ginecologista, não necessariamente ao ginecologista, né? Ao médico que tem na unidade de saúde, médico de família, ou clínico geral, como você disse, né? Eu acho que, assim, o hábito de nós conversarmos, às vezes a própria enfermeira da unidade de saúde, o hábito de nós conversarmos com um profissional de saúde, com uma certa regularidade, isso pode nos ajudar muito, gente. Eu queria lembrar que a gente não deve procurar um profissional de saúde, médico, enfermeiro, só quando nós estamos doentes. Nós temos que procurar regularmente para não adoecermos. Porque a pessoa é mais barata, é mais eficaz, consegue deixar a gente... Por exemplo, um homem de seus 40 anos que está fumando, que bebe regularmente, diariamente, que está obeso, que está superestressado com o trabalho, ou porque está desempregado. Assim, esse conjunto de coisas vai levar ao adoecimento, não tem como escapar disso. Então, a gente tem que ir tentando resolver uma coisa de cada vez, né? Então, é fundamental irmos à unidade de saúde, conversarmos com o profissional de saúde, porque ele pode ajudar bastante a gente a evitar que a gente tenha doença. Ou, se já estivermos doentes, evitar que essa doença piore. Acho que isso é fundamental a gente lembrar. Agora, doutora, queria falar um pouquinho sobre prevenção do câncer de colo do útero, né? A vacina, ela trabalha muito nessa prevenção, mas não é o único meio de se prevenir esse tipo de câncer, né? Como é que isso pode ser tratado, essa prevenção pode ser tratada e melhorada na população, doutora? Acho que nós já falamos, já tocamos nesse assunto, né? A vacina e prevenção primária é evitar o contato com o HBV, que é o causador, é uma causa necessária para que aconteça o câncer do colo do útero. Mas a gente tem também a prevenção secundária, que acontece com o mais criamento, que é justamente o exame preventivo de papanicolau, que deve ser feito com aquelas recomendações que eu falei agora anteriormente, né? de 25 a 64 anos, dois primeiros exames com intervalos de um ano entre eles, uma vez normais, exames de 3 em 3 anos, até, então, isso de 64 anos, já sai. Então, as duas maneiras que a gente tem, por isso que a gente realmente diz que o câncer do colo do útero é um câncer erradicável, é um câncer evitável. Não há porquê nós termos 17 mil novos casos por ano, essa é a estimativa para os próximos 3 anos, e nem a gente ter 6 mil, mais de 6 mil mulheres morrendo todo ano câncer de colo do útero. Isso é inadmissível, porque é uma doença realmente, você tem duas ferramentas muito boas, tanto a vacinação quanto o rastreamento para evitar a doença. Então, é inadmissível, realmente, que a gente ainda tenha esses índices, essas taxas, né, de incidência de mortalidade no país. Esse rastreamento da doença, ele chegou a ter alguma queda em relação, talvez, por causa da Covid também, que se subiu notificações de casos, isso chegou a acontecer também com o HPV? Não, em relação ao rastreamento para o câncer de colo do útero, sim. Realmente, houve uma queda, todos os procedimentos relacionados ao rastreamento, à conformação de agnóstico, até mesmo ao tratamento, ficaram comprometidos na pandemia, foram colhidos em 2020, 42% menos exames preventivos, menos exames de papo-nicolar no país. Então, realmente, sim, houve um comprometimento muito grande e nós sabemos que isso vai gerar um acúmulo de mulheres que precisam, que estão com o exame em atraso, que precisam procurar as unidades de saúde para colocar o exame em dia. Isso realmente é fundamental, vai levar um tempinho para que a gente consiga absorver esse excesso de mulheres que não foram examinadas durante a pandemia e dar conta das que precisam também, nesse momento, ter os seus exames realizados. Certamente, aí, impactou bastante e a gente ainda vai sofrer um pouquinho com esse acúmulo de casos. Antes de a gente encerrar o nosso bate-papo, quero passar mais uma vez a palavra para vocês, começar com você, doutor Alfredo. Falando um pouquinho, a gente está aqui dentro de uma casa de leis, falando de dentro da LERJ, você falou sobre a importância da LERJ também, lá no início, antes de 2014, promovendo projetos que incentivassem a vacina. Como é que vocês acham que o poder público pode atuar, ele pode incentivar, promovendo mais campanhas, seja indo nas escolas, como é que a gente se faça um pouquinho sobre a importância dessa parceria do poder público e também que vocês deixassem um convite como especialistas, como médicos, para quem está assistindo a gente, a ir levar o filho para se vacinar. Olha, primeiro assim, só que eu queria resgatar uma questão antes, que é o seguinte, câncer é uma doença tempo dependente. Quanto antes nós fizermos o diagnóstico, melhores são as chances de cura e de sobrevivência do paciente. Então, quando a gente fala em diagnóstico precoce, é precoce mesmo. Se eu passei quase três anos, dois, três anos, nesse período da pandemia sem fazer diagnóstico, câncer de caldoúrdia, de mama e de outros tipos, com certeza empurrou para frente o tempo do diagnóstico. E aí, quando for feito o diagnóstico, muitos desses casos já vão ser feitos com uma doença mais avançada, que vai ter um tratamento mais demorado, gastando mais recursos, mais doloroso para o paciente e assim por diante. Então, um recado que eu sempre deixo assim, câncer é uma doença grave, tem cura. Quanto antes nós fizermos o diagnóstico, maiores são as nossas chances de cura e de sobrevivência. Então, a gente tem que ter isso em mente. Ela é uma doença em muitos países, o câncer já é a principal causa de morte nessas populações. em mais de 600 municípios brasileiros com câncer é a principal causa de morte no nosso país. E no país como um todo é a segunda causa de morte. É a primeira causa de morte em crianças e jovens. Então, assim, ela é uma doença que é a doença que vai cada vez mais acontecer daqui para frente. E a sociedade como um todo precisa se preparar para isso. do mesmo jeito que a sociedade precisou nos anos 80 se preparar para o envelhecimento. A população brasileira era uma população em média muito jovem e que ao longo dos anos 90, 2000, ela envelheceu rapidamente. E hoje nós somos uma população que temos um volume grande de idosos. Como nós temos muito idosos e câncer é uma doença que aparece muito mais em idosos do que em populações mais jovens, a gente tem um volume muito maior de câncer também. e a gente precisa aprender enquanto sociedade a lidar com isso, a diagnosticar precocemente e tratar. Eu imagino que uma casa de leis, uma assembleia legislativa, ela possa atuar em várias frentes. É assim, óbvio que pensando rapidamente, eu vejo três grandes frentes que eu acho que a assembleia legislativa no estado de janeiro alérgica, poderia estar atuando na sociedade. A primeira é isso que nós estamos fazendo hoje, é disseminando informações de qualidade e estimulando que os nossos deputados e os seus eleitores vacinem os seus filhos, entendam a importância da prevenção e do cuidado com a saúde, não só recuperar a doença, não só correr no pronto-socorro quando estiver doente. Isso é alguma coisa que se faz individualmente e coletivamente, nós temos que pensar isso aí para a sociedade como um todo. E quem pensa a sociedade como um todo é essa assembleia legislativa, é uma casa de direito. Uma segunda grande frente seriam as iniciativas parlamentares em relação a pontos específicos, por exemplo, uma aproximação das escolas de projetos nas escolas, de projetos nas unidades de saúde. Aí, obviamente, existe um universo de iniciativas legislativas, desde comissões específicas até projetos de lei, que poderiam estar incentivando essas iniciativas saudáveis, e aí eu não falaria só do HPV, mas também da alimentação saudável, da atividade física, da disseminação de informações de qualidade para a escola. E uma última que eu chamo atenção, e isso daí é papel fundamental dos deputados e das deputadas, que é recursos. Nós precisamos de recursos para a prevenção. Por que eu estou falando para a prevenção? Porque os recursos para assistência já existem, né? Então, recurso para tratar o câncer pode ser o suficiente, pode ser na quantidade inadequada, mas você tem esse recurso. agora, um fundo estadual ou municipal para prevenção do câncer, isso nós não temos e era fundamental que isso existisse. Para quê? Para que a gente pudesse custear essas atividades que nós estamos conversando aqui, de campanhas, de educação de professores, de educação de pais e alunos, né? Para a prevenção do câncer. Como é que poderia ser feito isso? Ora, por exemplo, pegando uma porcentagem, meio por cento do imposto devido para bebidas, cigarros, coisas dessa natureza, né? E trazer isso para um fundo. Então, um exemplo aqui, eu acho que existem dezenas de outros exemplos dessa natureza. Eu acho que poderia ser por aí, amigo. Eu acho que a gente poderia, tem muito que ser feito pela Assembleia de fato para erradicar, eliminar o câncer. excelentes observações, doutor. Afinal, já diz o velho ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. Doutora Flávia, suas considerações finais, por favor. Eu concordo com o Alfredo, gênero, número e grau, nada mais acrescentar nesse sentido, só frisar e frisar e frisar, vacinem os meninos e as meninas de 9 a 14 anos, rastreiem as mulheres de 25 a 64 anos, assim a gente consegue no futuro não ter mais câncer do colo do útero no país. Obrigada. Doutora Flávia, doutor Alfredo, muito obrigado pela participação de vocês aqui com a gente. Mais uma vez, eu te agradeço. Olha, a aprovação do câncer está à disposição da Assembleia Legislativa quando for necessário, a comissão que for necessária a gente participar, estamos aqui sempre à disposição para essas atividades. Muito obrigado mais uma vez. A gente que agradece. O debate virtual está chegando ao fim. Se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, você já sabe, nós estamos sintonizados nos canais 10.2 do Sinal Aberto e no canal 12 da NET, além, claro, do nosso canal no YouTube e das nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, você segue acompanhando a gente daí. TV Alerj, o canal do povo. Tchau, tchau, tchau.